O cantor Calango, o compositor também, né, Calango, Anderson Santos, a música, o tom da música já é, a música é muito linda para o canal, né, que samba bonita, né. E aí, né, o que você achou de Calango? Calango é o cantista, veio para o Rio de Janeiro, também ele é uma galera de lá, que está aqui tentando, nessa labuta. Olha, eu sempre digo, eu sempre digo que é o seguinte, o Rio de Janeiro, ele é um estado assim que, por ter sido a capital federal, hoje ele é a capital cultural desse país, e ele abraça, abraça, tem que dizer, chegar. O carioca é um estaleiro. O Rio é esse potencial de abraçar, de agregar, e eu com certeza, é mais um grande, e está chegando para dar esse brilho para o samba, trazendo essa autenticidade do samba. O samba hoje precisa que esse hip-hop está quase em todos os estados, tem um cantinho lá, né, Beirão, qualquer estado tem um cantinho que se faz o samba. No Brasil e no mundo, né. No mundo, né. É, hoje no mundo, eu estava, aquela modelo, eu conheci ela aqui em Londres. Na Umi? É evangelista. Ok. Que faz o carnaval de, é um dos bairros mais explorados de Londres, e ela faz assim, a Norte Rio. Ela faz o carnaval de, pô, é todo mundo, e todo mundo, e todo mundo, e todo mundo é dinheiro. Do espesso, né. O povo desce, e aí eu falei assim, gente, nós somos todos do lugar quente, é Caxia, é Baixada, é Zona. É o povo pra entender. Então a situação da tem essa. A situação do samba, e que não, nós fazemos isso aí pra isso, e sustentar esse pilar. Então, eu quero saber de você...